Isso mesmo, nós continuamos a testagem todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos, né, a testagem não para. Além dessa testagem ampliada, a gente tem a testagem também nas unidades de saúde para as pessoas com sintomas e para as pessoas sem sintomas, mas que tiveram contato com casos positivos, podem procurar essas testagens ampliadas. Cada dia da semana nós estamos em uma região de Goiânia. Hoje está na região leste, basta chegar lá ou precisa de agendar? Bom, quando é o sistema drive-thru, não precisa de agendamento, mas quando o atendimento é para pedestres, é necessário o agendamento, né, mas mesmo com o agendamento, a gente consegue atender cerca de 200 pessoas por dia por demanda espontânea. Às vezes a pessoa não tem celular para estar fazendo agendamento, não conseguiu a vaga, né, nós atendemos 200 pessoas por dia também por demanda espontânea. Agora, a gente, nós tivemos aí no auge da pandemia uma média de 18, talvez até mais, né, por cento de pessoas testadas positivas. Como é que está essa testagem com o índice de positivos nesse período agora? Bom, na última semana, né, nessa última semana de testagem, nós tivemos uma positividade de 2,5% e nas semanas anteriores variando entre 3% e 4%, né? Então, a positividade, ela vem caindo aí ao longo das semanas. Isso é resultado das ações de vacinação com toda certeza. Então, isso mostra que a gente deve continuar aí no caminho da vacinação. A vacina é a melhor forma de proteger contra a Covid-19, claro, aliada aí à utilização também da máscara, né, do distanciamento. Mas o que é importante, né, que as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose procuram a unidade de saúde, façam a primeira dose. E aquelas que estão em atraso da segunda dose também façam o mais rápido possível, porque o atraso, ele pode prejudicar a resposta vacinal. Então, se a pessoa demora muito para fazer essa segunda dose, ela deixa atrasar, a resposta não vai ser tão boa quanto se ela fizesse no intervalo recomendado. E hoje, a gente já está antecipando a segunda dose com intervalo aí de 8 semanas da primeira dose para as vacinas do laboratório Pfizer e a vacina também AstraZeneca, que é da Fiocruz. Muito obrigado, então, Grécia Pessoni, trazendo essas informações para você. Grécia, boa tarde. Obrigado aqui pela participação, tá bom? Boa tarde, estamos à disposição.